Lá no início dos anos de 1990, uma bioquímica húngara chamada Katalin Karikó inicia pesquisas promissoras em cima de uma vacina de RNA mensageiro. A ideia de Katalin era desenvolver um imunizante contra o câncer. Infelizmente, a vacina de Katalin e de toda a sua equipe não teve o respaldo financeiro e a atenção necessária para que as pesquisas avançassem. Porém, 30 anos depois, baseada em toda a tecnologia que ela e a equipe desenvolveram, foi possível criar os mais poderosos imunizantes contra a Covid-19, provenientes dos laboratórios Moderna e Pfizer-BioNTech. Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e te convido. Vem comigo! Tatuzinho, Tatuzinha, preste bastante atenção. Esse assunto ácidos nucleicos é muito importante para que você tenha uma compreensão geral da biologia, para que você entenda de fato a biologia como ela é. Quando a gente está falando de ácidos nucleicos, a gente tem que pensar de maneira bem simples que isso é material genético. E aí eu não sei se você lembra, mas eu já comentei a respeito de materiais genéticos das aulas anteriores, quando a gente estava falando de proteínas. As proteínas são os agentes funcionais das células, são eles que fazem a célula funcionar. E aí você sabe que o seu corpo só funciona em função das células, e as células só funcionam em função das proteínas. E as proteínas são construídas com base nas informações genéticas, do DNA, do RNA. Essas informações genéticas é o que a gente começa a estudar a partir de agora. Eu não vou conseguir trabalhar tudo em uma aula só e nem quero, porque a gente tem que entender isso em partes. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma diferenciação entre o que é DNA, o que é RNA, e depois a gente vai entender estruturalmente o DNA, e depois a gente vai entender a fisiologia, daquilo que chamamos de dogma central da biologia. Como que moléculas de DNA com informações na forma de nucleotídeos são convertidas em RNA? Como que o RNA vai virar proteína? E aí a gente consegue tirar ganchos, por exemplo, para coisas como mutações, que é um assunto muito importante também e que vocês vão ver lá na parte de genética. Então vamos lá? Vamos começar falando de ácidos nucleicos então. Por que esse nome, prof? Primeiro porque essas moléculas, DNA e RNA, quando estão dentro da água, liberam H+. Você estuda isso na química? Lá na química clássica, né? Lá na química em que a gente começa a fazer as primeiras definições. Um ácido clássico, aquela substância aqui dentro da água, vai liberar H+. Perfeito. DNA libera H+, então ele tem caráter ácido. Isso é importante, inclusive, para a gente entender aspectos da biotecnologia depois. Agora, por que nucleico? Porque eles foram descobertos primeiramente no núcleo. No núcleo de uma célula. Mais tarde a gente percebeu que existia ácido nucleico também fora do núcleo. E existe, por exemplo, ácido nucleico também em células que não tem um núcleo individualizado, como são as células bacterianas. Mas o nome ficou porque ele foi descoberto no núcleo. Vamos fazer a definição. Polímeros. O que é isso mesmo, professor? Repetição de pecinhas. Lembra lá dos polissacarídeos, como a celulose, como o amido? Eram repetições de glicoses. Repetições de pecinhas. Depois a gente estudou as proteínas. Repetições de aminoácidos. Agora, repetições de nucleotídeos. Então, polímeros e nucleotídeos com caráter ácido, porque liberam H+, você já vai ver aonde, e que carregam informações genéticas. Muito cuidado para não confundir esse termo informação genética com código genético. Ah, professor, não é a mesma coisa? Não, criatura. Inclusive, isso é cobrado massivamente em provas de vestibular, inclusive já foi cobrado no Enem. Código genético não é a mesma coisa que a informação genética, a gente vai estudar o código genético lá no final. Belê? Então, polímeros de nucleotídeos com caráter ácido e que carregam informações genéticas. Professor, eu não sei o que é um nucleotídeo. Ó, antes a gente vê aquele negócio que parece complexo. O DNA é como se fosse uma escadinha em espiral. Cada degrau dessa escadinha é formado por uma peça que vem desse lado e uma peça que vem do outro lado. Uma peça que vem de um lado, uma peça que vem do outro lado. Ok? Cada uma dessas peças a gente chama de nucleotídeo. Então, se eu ampliasse esse negócio aqui para vocês, a ponto de a gente ver estrutura química, eu ia conseguir ver uma coisa parecida com isso. Na verdade, esse está voltado para cá, né? Então, seria essa peça de cá. Essa peça eu conseguiria ver aqui. Então, nucleotídeos são as peças que vão formar os materiais genéticos e essas peças têm essa estrutura química aqui. O que é essa estrutura química? Vamos começar pela ponta esquerda. A ponta que vai formar o corrimão do nosso DNA. Então, esse lado aqui, pessoal, vai ter uma peça chamada fosfato, encaixada numa pentose e para dentro, para dentro, uma base nitrogenada. Cada nucleotídeo é formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. Prof, eu tenho que saber a estrutura química disso? Não. Mas você tem que saber quem são esses componentes. A primeira ali, o fosfato, é ele que vai dar o caráter ácido ao nosso ácido nucleico, ao nosso DNA, ao nosso RNA. Por quê, prof? Está vendo esse O aqui, O negativo, O negativo? Pois é. Esses oxigênios negativadinhos aqui, acontecem porque junto desse oxigênio tinha um H. Era uma hidroxila. Era fósforo, dupla O para cá, oxigênio com hidrogênio, OH, oxigênio com hidrogênio, OH. Quando cai na água, o hidrogênio vai embora. Então está liberando um H+, tipo um ácido clorídrico. Quando você larga ácido clorídrico na água, o que ele faz? O cloro, puf, libera H+. Por isso que é um ácido. Então aqui também, o caráter ácido de uma molécula de DNA, isso não está no nosso quadro, mas eu quero que você anote, o caráter ácido de uma molécula de ácido nucleico vem dos fosfatos, que liberam H+. Então os fosfatos vão dar o caráter ácido, beleza? Esse fosfato vai encaixar em uma pentose. Prof, já esqueci que é uma pentose. Então você vai revisar lá na aula de glicídios. Quando termina em óse, é um açúcar, é um carboidrato. E esse pent é referente ao número 5. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos formando esse açúcar, formando esse carboidrato. Beleza. A gente vai ver que tem dois tipos de pentoses diferentes para formar os ácidos nucleicos diferentes, tá? Então fosfato, pentose. E a pentose, ó, ligada em uma base nitrogenada. A gente vai ver que existem cinco bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Essa aqui é a adenina, ok? Eu vou passar para cá e aí o Renan vai colocar para vocês, por favor, Renan, coloca aí para eles as outras bases nitrogenadas. São elas. O senhor tem que saber a estrutura química delas? Não, não. Segura aí, tá, Renan? O que você tem que saber é que essas bases, elas podem ter um anel ou dois anéis. Um ou dois, tá vendo? Tá vendo ali elas com um ou dois anéis? Perfeito. Agora vamos tirar a imagem. Quando a base nitrogenada tiver dois anéis na sua constituição, é porque essa base é derivada de um composto chamado de purina. E aí a gente chama essas bases de bases púricas, ok? Quando a gente tem uma base nitrogenada com um único anel, aí a gente chama essa base de pirimídica. Muito bem. E aí você tem um macetezinho importante, ó. Água pura, cetopira. Água pura, cetopira. O que é água pura, cetopira? É só para tu lembrar. Adenina e guanina são bases púricas. Citosina, timina e uracila, cetopirimídicas, ok? Água pura, cetopira. Ótimo. Já sabe bastante coisa. Agora vamos dar uma olhada. O que é essa adenina? O que é essa timina? O que é isso tudo? A gente vai ver melhor, pessoal, lá na parte de estrutura do material genético. Por enquanto a gente vai fazer uma diferenciação. Então você tem a informação genética na forma de DNA. A gente, para poder fabricar uma proteína, a gente copia pedaços do DNA na forma de RNA. É um processo chamado de transcrição, que a gente vai estudar em detalhes depois. E aí depois que a gente tem esse RNA, com ele lá no ribossomo a gente fabrica proteínas. É um processo chamado de tradução. Então aqui é uma transcrição, aqui é uma tradução. Tudo isso a gente vai ver depois, não se preocupem. Agora, no que muda um DNA para um RNA? Nitidamente você está vendo que eles são explicitamente diferentes. Então você tem o DNA formado por uma fita dupla. Então vem uma fita aqui, vem uma outra fita de lá. Fita dupla. O RNA é uma fita única ou uma fita simples. Outra coisa que diferencia um composto do outro é a pentose. A pentose pode ser do tipo ribose. Ribose. E aí você tem o ácido ribonucleico. Ou ele pode ser uma desoxirribose. O ácido desoxirribonucleico. Quando a gente teve aula sobre carboidratos, eu já falei isso para vocês. Mas é importante frisar. Por que desoxirribose? Porque esse composto aqui, ele tem um oxigênio a menos que a ribose. Desoxi. Um oxigênio retirado. Desoxirribose. Então a ribose e a desoxirribose são quase iguais. Só que a desoxirribose não tem um oxigênio. E aí, prof, e aí que essa molécula fica mais estável. O que permite esse arranjo em dupla fita do DNA super mais estável do que o RNA é a falta desse oxigênio. Então eu quero que você anote também. A desoxirribose deixa a molécula do DNA a nota mais estável. Perfeito? Outra coisa. As bases que vão formar os DNAs são a adenina, a citosina, a guanina e a timina. Na próxima aula a gente vai ver que existe um pareamento. Adenina, pareia com timina, citosina, pareia com guanina. Mas isso é assunto para depois. No caso do RNA, você também tem adenina, você também tem citosina, você também tem guanina. Só que no local da timina tem uma uracila. Então se aparecer uma molécula lá na sua prova de vestibular que contém uracila, você já sabe que é um RNA. Se essa molécula tiver timina, você já sabe que é um DNA. E essas são as primeiras diferenciações que você tem que fazer para depois entender os aspectos mais complexos que vêm a respeito desses assuntos. Ok? Gente, essa aula é preliminar, mas eu espero que você tenha entendido absolutamente tudo porque isso vai ser importante para a sequência que a gente vai ter depois. Beleza? Fiquem bem e se liga no recado final que eu tenho para você. Estamos vivendo na era da procrastinação. Todo mundo vende uma vida super agitada, com um monte de afazeres, com multiplicidade de tarefas. E ninguém vende a real. Que a gente empurra para frente aquilo que a gente não gosta muito de fazer. E principalmente aquilo que não nos traz recompensa imediata. Pode ser a recompensa mais besta do mundo. Você abre o seu celular, pega um gamezinho qualquer ali, começa a jogar, você ganha umas moedinhas, ganha um baú, abre um negócio, ganha um item. Isso é recompensa. Mas, pessoal, isso não vale nada. Conhecimento é muito mais importante. Pois é, mas que recompensa essa procura pelo conhecimento está te dando de maneira instantânea? Nenhuma. Então, reflita muito a respeito disso. Porque, muito embora a gente, sim, precise de recompensas para poder trabalhar, porque o nosso cérebro funciona dessa maneira, o estudo não te traz recompensa imediata. Ele te traz futuro. Ele te traz conquistas. E se você quiser tudo isso na sua vida, você vai ter que ralar e vencer a procrastinação.